No ano passado, já repararam como é bom dizer o ano passado? É como quem já tivesse atravessado um rio, deixando tudo na outra margem. Tudo sim, tudo mesmo. Porque, embora nesse tudo se incluam algumas ilusões, a alma está leve, livre, numa extraordinária sensação de alívio, como só se poderiam sentir as almas desencarnadas. Mas, no ano passado, como eu ia dizendo, ou mais precisamente, no último dia do ano passado, deparei com um despacho da Associated Press, em que, depois de anunciado como se comemoraria nos diversos países da Europa, a chegada do ano novo, informava-se o seguinte, que bem merece um parágrafo à parte. Na Itália, quando soarem os sinos à meia-noite, todo mundo atirará pelas janelas, as panelas velhas, e os vasos rachados. Ótimo! O meu ímpeto, modesto, mas sincero, foi atirar-me eu próprio pela janela, tendo apenas no bolso, a guisa de explicação para as autoridades, um recorte do referido despacho. Mas seria levar muito longe uma simples metáfora, aliás, praticamente irrealizável, porque resido num andar térreo. E, por outro lado, metáforas a gente não faz para a polícia, que só quer saber de coisas concretas. Metáforas, metáforas, são para aproveitar em versos. Atirei-me, pois, metaforicamente pela janela do tricentésimo, sexagésimo quinto andar do ano passado. Morri? Não. Ressuscitei. Que isto da passagem de um ano para o outro é um corriqueiro fenômeno de morte e ressurreição. Morte do ano velho e sua ressurreição como o ano novo. Morte da nossa vida velha para uma vida nova. Mário Quintana Morte do ano. Morte do ano. Morte do ano. Morte do ano. Morte do ano.